A melhor coisa do mundo é amanhecer contigo Enquanto você dorme e sussurra no teu ouvido Lá em casa é assim Tá devagarinho, pulinar no teu umbigo Quando ontem seu desejo fez comigo Alô, Cacodilo Dange E te ver se espreguiçando com um rosto tão fisonho Como sempre convidando pra eu entrar no teu sono E dizer que eu te amo Se entregar com euforia é a melhor maneira de dizer que eu te amo Começar um novo dia com essa alegria Antes do café Antes de ir pro trabalho De sair pra rua Se entregar no meu peito Deixa sua marca no meu coração Pra eu ficar o dia inteiro só curtindo o cheiro da nossa paixão Tá frio lá fora Tá frio lá fora Se estamos longe Não tão distantes Da noite que passou Eu tô no quarto ainda No quarto ainda desarrumado É dela que foi bom O lance que rolou Eu tô no quarto ainda desarrumado Não se engane, é um amor que dói, mas é sincero Eu te amo, e acho que você também me quer Não se engane, é um amor que dói, mas é sincero Era só você falar, que o encanto acabou Quanto tempo vai durar, nosso sofrimento, amor Se a cabeça não pensar, quem padece é o coração Puta que pra chuva é melhor parar, dar um fim nessa baixada Os momentos de prazer, nos amamos tanto Que pena que acabou Olha dentro de você, se ainda desiste amor Eu ainda te amo, que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é melhor remédio pra dor Que não se segura, cai na carona do amor O amor Amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou Algo me fez sentir a sua presença Não sei se é o perfume De um jardim, de um sonho qualquer Quem será essa mulher E aos poucos me deixou assim É você Escravo desse amor sem mim É você Deixa eu contar Eu preciso saber Que planos reservou pra mim Será que com o final fé é você Quem é você Eu preciso saber Ah, só quero entender Você Chegou sem avisar Trouxe Fazer carinho Um novo brilho De desprestar Ah, só quero entender Você Chegou sem avisar Trouxe Fazer carinho Um novo brilho De desprestar Ah, ah, ah